Aí gente, eu tô aqui dando uma corridinha no final de tarde aqui na Fazenda do Paraíso e provando um pouco dessa paz aqui sem igual, vou até dividir com vocês ó, eu tô pensando um pouco sobre o sentido da palavra Páscoa, né? E aproveitando para refletir sobre o sentido da palavra Páscoa estar em paz com você, com as pessoas à sua volta, aproveitar o feriado, o descanso para refletir um pouco, estar em paz com Deus, com Jesus é bom, é tão importante, né? Eu acho que é um dos valores, não sei se vocês têm, mas eu tenho isso como um dos grandes valores da minha vida é espiritualidade, seja lá qual for a sua linha de crença, né? Mas estar em paz também com família, com os amigos, com você, sabe? Esse momento aqui, ele traduz muito bem o que eu tô sentindo, o que eu quero dizer pra vocês essa paz aqui, eu ouvi outro dia de uma senhora de 103 anos que o segredo da longevidade, da felicidade é buscar sempre a paz então eu divido com vocês esse pensamento que me veio sobre Páscoa no sentido de você renovar as energias, buscando a sua paz com você, com as pessoas por que não comer um ovinho de Páscoa, né? um chocolate porque traz paz também, é bom e é uma forma, na verdade, é uma ponte pra união, né? pra família, pra estarem todo mundo junto, comemorando então eu quero aproveitar e desejar a vocês uma boa Páscoa uma feliz Páscoa com a paz a paz de Cristo simples assim com a paz